Ai, caramba! Você viu o que tava acontecendo na cidade? Eu vi! Nossa, é muito... É muito triste, né? Sim, um monte daqueles bichos... É... É morto vivo! Caramba! Nossa senhora! Vamos sair daqui então, senão como é que vai fazer? Vocês vêm aqui? Ah, eu acho que eles não vêm aqui não! Tava muito lá na cidade! Eita, olha lá! Segura, amigal! Ai, caramba, Hulk! Meu Deus! E agora? Tem um monte! Meu Deus! Eu trouxe o que você trouxe daí? Eu trouxe o violão! Será que dá pra ajudar? Claro que não! Você é idiota! Era pra você ter pego uma arma ou alguma coisa pra se comunicar! Vou jogar aqui no fogo então! Deixa eu ver se meu celular tá pegando! É que não pega também não, esperto! Como é que ela vai pegar celular no meio do mato? Ué, vai que funciona! A gente tem que testar! Olha o zumbi vindo! Meu Deus! Ai, caramba! Vamos... Vamos... Pra cá isso! Aqui, pra cá mesmo! Pra cá, aqui nessa direção! Tô indo! Minha chave tá pesada muito! Eu trouxe uma chave aí! Aí, pula aí! Você viu o pulo? Nossa! Você trouxe uma chave? Sim! Pra que serve? Não... Não faço ideia! Ah... Mas deixa ela aí, né? Não precisa mesmo? Opa! Eu acho que... Aqui! Uma cidade! Nossa! Sensacional! Mas... Mas vai lá? É! A gente precisa encontrar coisa pra sobreviver! Senão... A... A gente vai morrer pra aqueles bichos! Ah... Eu não tô enxergando quase nada! Tão os bichos ali! Eu tô falando cheio! Vamos lá! Mas cuidado! Ai, não! Tô com medo de morrer, Mingão! Não quero morrer! Não, cara! Não fala isso! A gente não vai morrer! Não vai matar como, então? Ah... Mas você tem alguma coisa pra bater neles? Hum... Não tem nada! Nem uma faca? Nada? Nadinha! Ah... Mas você pega esse martelo aí e faz aquele bom lá que você falou que faz, né? Sim, sim! Vamos fazer isso! Ai! Não vai! Tem um zumbi aqui! Ai! Ai, mata ele! Sai, zumbi! Sai! Ai, mata! Consegui! Tem uma casa aqui! O que é isso? Caramba! Eita! Vamos entrar! Vamos entrar! Será que tem alguma coisa? Tem xangue, né? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Eita! Ih! Vamos embora! Tá bom! Vamos embora daqui, né? Não! A gente precisa ver se tem alguma coisa nessa casa! Essa casa tá toda destruída! Deixa eu ver! Xangue! Cuidado! Pode ter alguém aqui! Ai! Justo! Ai! Meu Deus! É um quarto isso daqui? Sim! Parece que não tem ninguém! Sim! Abre o guarda-roupa! Se ver bicho, você mata! Vai, abre! Caramba! Tem um monte de arma! Tem... Tem uma lanterna! Sensacional! Pega as outras armas! Deixa eu ver se ela tá funcionando! Uma pistola! Tá funcionando! Cheio! Olha! Olha! Tá na minha mão! Cuidado! Cuidado! A gente não sabe mexer com essas armas ainda! Tem uma lanterna também! Mas pra que não vou usar lanterna? Ah, pra iluminar, né? Eu sou burro, né? Eu acho! Ah! Que burro! Olha! Acende, ó! Sim! Tá funcionando! Mas não é bom gastar a bateria, não! Tá bem! Eu tô com uma fome! Vamos olhar na cozinha e ver o que tem! Ah! Eu acho que não vai ter nada! Parece que as pessoas já passaram por aqui! Ou moram aqui! Eu não sei! Tá! Então nós temos que ser mais rápido! Então vamos ver quem tem nessa geladeira aqui, ué! Né? Deixa eu ver! O último sempre será o primeiro! Tem água! Ah! Só tem água! Me dá uma! Me dá uma! Me dei! Mas eu tô com sede! Ai! Tô tomando! Minha boca tá muito checa! Caramba! A gente correu muito! Você viu? A cidade tava cheia daqueles bichos! Sim! Eu acho que nós dois não aguentamos tudo não, hein? A gente precisa encontrar pessoas! As pessoas que não queiram matar a gente! E vamos tentar ir mais pra lá! Talvez nós achem! Mas eu tenho muito medo! Eu acho melhor nós ficar aqui, hein? Ai! Eu não sei! Será que tem alguma coisa pra cá? Isso! O colhete? Só tem banheiro! Preciso fazer uma cadada! É cheio! É cheio! Mas você vai fazer isso agora! É! Porque eu tava com muito medo! Aí saiu daquela joia! Mas... Vou dar descarga aqui, ó! Pronto! Eita! Tá doido! Tá mal fedido! Cadê o papel higiênico? Vamos lá! Vamos tentar sair daqui! Eu espero que não tenha mostro aqui fora! O quê? Você tá ouvindo! Eu tô! Aí agora que não vai fazer! Não sei usar essas armas aqui não! Ai, caramba! Deixa eu pegar meu celular! Hum! Essa arma que tem sim mal! Claro que não! Tudo já virou zumbi, esperto! Não! Não fala isso! É sério! Só tem nós sobreviventes! Não! Tem que ter mais pessoas na cidade! Eu não quero ficar sozinho! Não tem, não! É só nós! Você viu alguém nessa rua andando? Você viu? Eu não vi! Não! Não fala isso! Hum! Caramba! Vamos pegar essa arma lá e vamos tentar usar isso! Tá vendo? Ó! Isso! Tá lá na porta! Meu Deus! Ele tá na porta! A gente vai ter que fazer alguma coisa! Vamos lá! Eu acho um pego aqui, ó! Eu vou abrir! É mesmo! Então vai que o pulo vai abrir! Vai! 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 Sai! Vai! Vai! Boa! Matamos! Vamos! Vamos correndo! Vamos! Tenta ir pra folha! Calma! Acho que aqui é... Vamos! Vamos com calma! Tem mais aqui! Ai! Ele tá vindo! Mata! 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 Ai! Meu Deus do céu! Ai! Mata! Mata! Boa! Boa! Tamo! Tamo! Lajar o bostrão daqui! Sai! Ai! 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 Tomou uma água aqui! Caramba! Você tomou mais uma água? Não! Já tinha uma! Nossa! Mas não tem uma água! Você não tem água não? A minha acabou, mas a gente precisa dividir depois. Pode tomar, pode tomar, mas não toma tudo não, viu? Não, não vou tomar tudo não. Poxa, nessa casa podia ter comida. Mas não tem, pra onde nós vamos agora? Não faço ideia. Mas tem que achar uma pessoa, vamos gritar pra ver se nós já achar alguém? Tá doido? Se o zumbi ouvir a gente, eles vão vir atrás. O zumbi não ouve, o zumbi sente o cheiro, é esperto. Mas vamos ver, mãe. Disse aí eu não sabia não. Não? Eu não sei de nada, mas eu achei porque eu estudei, né? Mas vamos gritar pra ver se vai. Tem alguém aqui! Não, para! Por quê? Não faz isso. Ah, acabou, meu Deus. Eu tive uma ideia. Que tal a gente procurar alguma coisa por entre essas lojas que tem aqui? É, a gente tem lanterna, olha. É mesmo, eu também tenho, ó. Vamos lá, vamos lá. É mais forte. Vamos lá, vamos lá. Talvez nós acharmos alguém aí que tá escondido, né? Se tiver, né? Sim. Ai, caramba. Meu Deus. Tá tudo muito escuro. Eu não tô vendo mais nada. Eu tô com medo. Eu também. Vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais isso. Não, a gente precisa encontrar coisa. Vai que tá tudo fechado. Eu sei que tá tudo fechado. Todo mundo virou zumbi, sua anta. Ah, tá bom. Achou meio burro assim mesmo? Ai, como é que não vai quebrar a porta, né? É o único jeito. Calma. Não vai. Não adianta. Gente, já não adianta. Não adianta. Você vai perder a sua mão fazendo isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Tá tudo fechado. Obrigado.